Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre como a Mojang estava destruindo a versão do Bedrock com as paridades do Java. E hoje eu decidi trazer a opinião da comunidade das coisas que realmente gostaríamos do Minecraft Java no Bedrock. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis no nosso grupo do Telegram. O link está aqui na descrição, então corra e entra lá. Vamos começar nossa lista falando sobre as versões de 1º de abril. Para quem não conhece, essas versões são especiais que a Mojang lança desde 2010. E é lógico, é lançado no 1º de abril. Essas versões, elas são normalmente zoeiras, tá? E são muito divertidas e muito legais. Como a gente já viu o Minecraft em 4D, a loja do Minecraft, o Minecraft 2.0, os piglins zumbis segurando corações, novas texturas horríveis. Esse ano foi bem maluco. Mundos completamente malucos e bugados. E aí, Aldeão? O que você acha, cara? Você acha que a gente merece? Você acha que a gente merece ver isso no Minecraft Bedrock? Eu acho que não, né, lá? Porque ele foi embora. Cara, ele foi embora porque ele tá deixando o like nesse vídeo. Uma outra coisa que a comunidade pontuou também é que no Minecraft Java você consegue, por exemplo, colocar a alavanca e também a moldura no mesmo bloco. Isso acontece porque a alavanca é um item e a moldura é considerada uma entidade no Minecraft Java. Mas no Bedrock isso não é possível e frustra muita gente porque dessa forma aqui você consegue fazer decorações belíssimas. Como essa que você está vendo. Até que é bonitinho aí, vai! O próximo item da nossa lista são as marcações no mapa. E pra você que não sabe como que funciona, basicamente, se você pegar um estandarte e renomeá-lo, beleza? Podemos quebrar e colocá-lo aqui. Eu posso pegar um mapa. Olha que lindo esse mapa. E eu posso marcar esse lugar aqui, ó, no meu mapa. Então, dessa forma, fica muito mais bonito e muito mais legal eu fazer aqueles grandes mapas gigantes, onde eu consigo colocar aqui a minha casa. Aqui eu posso, por exemplo, colocar outro nome, como a vila. E assim você pode até colocar cores diferentes no seu mapa também. Então, isso é uma coisa que não tem no Minecraft Bedrock e que faz bastante falta. E se você gosta de Minecraft Bedrock e quer fazer parte da maior comunidade do Bedrock do Brasil, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. O próximo item da nossa lista é o spawn de mobs personalizável. Como assim, Dil? Isso não existe no Minecraft Java. É, mas olha só. Eu não sei se você sabe, mas a quantidade de mobs que spawnam no Minecraft Java é muito maior do que a quantidade de mobs que spawnam no Minecraft Bedrock. Isso acontece porque, de acordo com a Mojang, o processador dos computadores são muito melhores. Por isso que no Minecraft Java, spawna mais mobs. Enquanto no Minecraft Bedrock, que é otimizado para celulares, para consoles e também para Minecraft Windows 10, tem processadores piores. E por isso, spawna menos mobs para que o jogo fique menos pesado. Só que no Minecraft Bedrock, a gente tem uma opção muito legal que você pode mudar aqui, de acordo com o seu mundo, a sua distância de simulação, onde a área que spawna o mobs muda. Então, um dos grandes pedidos da comunidade é que tivesse uma outra opção aqui embaixo, onde a gente pudesse personalizar a quantidade de mobs que spawna, de acordo com o nosso celular. Até porque, se a gente vem aqui em vídeo e coloca aqui a distância de renderização muito alta, que o meu processador não aguenta, olha só, vai aparecer uma mensagem de erro aqui para a gente, falando que isso pode gerar travamentos. Então, funcionaria da mesma forma, porque aí a gente colocaria aqui o recomendado, a quantidade de mobs recomendadas para poder spawna no nosso mundo, e a gente ficaria mais feliz, porque quem joga aí em celulares melhores, ou em consoles de última geração, e até em PCs, poderiam ter uma taxa de spawna bem maior do que a galera que joga em um celular mais antigo, por exemplo. No Minecraft Java, existe o famoso modo de jogo Hardcore. Nesse modo aqui, basicamente, quando você morre, você não consegue renascer, e você joga no modo Sobrevivência. No Minecraft Bedrock, a gente até tem a opção de ter o modo de jogo Hardcore, mas a gente precisa de utilizar mods. E o problema de utilizar mods é que você perde a conquista. E por mais que a gente consiga fazer isso utilizando o mod do Fox No Tale, por exemplo, seria muito bom se a gente conseguisse simplesmente jogar esse modo de jogo, selecionando aqui no menu, como fazemos no Java. Construir no topo do Nether. Eu até fiz uma série aqui no canal com uma versão modificada do Minecraft Bedrock há um tempo atrás, onde eu conseguia construir no topo do Nether, mas essa opção é maravilhosa e não tem no Minecraft Bedrock. Se você tentar construir aqui no topo do Nether no Minecraft Bedrock, vai aparecer essa mensagem. E, cara, isso é muito ruim, porque fica muito mais fácil de você construir hubs sensacionais no Nether, transportar mobs como aldeões e, segundo, porque as farms ficam muito mais eficientes e fáceis de serem construídas, porque você não tem que eliminar o spawn. É lógico que não poderia faltar na nossa lista a mão esquerda. Todo mundo sabe o quanto é limitado o uso da mão esquerda no Minecraft Bedrock, e isso é muito irritante. Você só consegue utilizar alguns itens e um deles não é a tocha. Isso limita muito a experiência que você tem no jogo, por exemplo. Se você estiver aqui, ó, cavando um espaço, olha só, você sempre vai estar aqui com a área iluminada. Agora, se você, olha só isso aqui, ó, 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 sem iluminação, e agora eu coloquei a tocha na mão esquerda, eu consigo iluminar. Além disso, você consegue utilizar vários outros itens na mão esquerda, o que facilita muito a construção, por exemplo. Isso, infelizmente, limita muito a experiência de jogo. A gente não deve lembrar que ele existe, mas o carrinho de mina com fornalha também foi escolhido pela comunidade de Minecraft, até porque ele é muito útil, tá? Quando eu jogava Minecraft Java, e sim, eu já tive uma série de Minecraft Java há muitos anos aqui no meu canal, eu utilizava muito pra você transportar, por exemplo, aqui, ó, carrinho de minas com baú. Basicamente, ele é um ótimo item pra poder empurrar outros carrinhos, e isso facilita muito o transporte, não só de itens, mas também de mobs no seu mundo. Ah, Mojang, cadê o nosso carrinho com fornalha, cara? Eu preciso dele. Eu sei que esse próximo item, ele é mais técnico, mas acredita em mim, ele ajuda muito. Aqui no Minecraft Java, quando você vai localizar alguma coisa, por exemplo, eu quero localizar uma estrutura, você tem muito mais opções do que no Minecraft Bedrock. Então, toda a estrutura de comandos no Minecraft Java é muito melhor do que no Minecraft Bedrock. Um exemplo disso é o seguinte, se eu quiser aqui localizar uma ruína no oceano, basta eu clicar aqui, que eu vou já salvar ali, ó, o comando pra mim, pra eu teletransportar pra esse lugar. Então, é muito mais prático do que no Minecraft Bedrock. Porque aqui no Minecraft Bedrock, isso não funciona. Vamos encontrar aqui as Bastions. Olha a quantidade de coisas que eu posso encontrar, já é muito menor. Mas quando eu encontro as Bastions, eu não consigo clicar aqui, ó. Então, eu tenho que escrever aqui, barra TP, bid, e escrever, eu tenho que decorar ali, ó, ó, as coordenadas, pra eu conseguir teletransportar pra esse lugar. Olha só que trabalhão que eu tenho pra conseguir localizar. Então, pra fazer vídeo, cara, isso fica muito lento, sabe? Fica muito chato. Então, eu sinto falta dessas coisas que existem no Minecraft Java, aqui no Bedrock. Eu sei que é um pouco nerd, galera. E pro próximo item da lista que a comunidade escolheu, vamos encontrar uma vila, o Susto dos Aldeões. Eu lembro que quando eu tinha a minha farm lá no Minecraft Java, muitos anos atrás, isso era muito bom. Porque as farms com essa funcionalidade são muito legais. Pra você que não sabe como que funciona, toda vez que um aldeão, ele é assustado no Minecraft Java, por um zumbi, existe uma chance muito maior de spawnar o grandão, também conhecido como Iron Golem, ou como o Jovem Blanco. Mas, basicamente, o seguinte, cara. Se existe uma chance deles spawnarem, então, se eu criar um sisteminha que fica empurrando o bloco pra cima, de ir limitando a visão do aldeão, e pra baixo, pro aldeão ver o zumbi, eu vou aumentar a minha chance de spawnar Iron Golem, e assim, eu aumento muito a eficiência das minhas farms de ferro no Minecraft Java. Então, essa funcionalidade realmente é muito irritante, não é, aldeão? O aldeão quer sofrer susto no Minecraft Bedrock também? Então, Bojang, por favor, escute o pedido desse aldeão inútil. E por falar nesses seres irritantes, mas muito úteis, no Minecraft Bedrock, a gente tem uma funcionalidade que é muito chata, é que o aldeão, ele vem equipado com um sistema de Wi-Fi no bolso. Então, ele pega a profissão pelo Wi-Fi, né? Ele não pega a profissão ao chegar perto do bloco, cara. Isso é muito ruim, porque quando você tá fazendo hubs com aldeões, ou farms de ferro mesmo, ou qualquer sistema que englobe aldeões, é muito ruim, porque um aldeão lá de longe, às vezes, pega a profissão de um bloco que tá aqui na frente dele, e, cara, isso é muito, muito, muito chato. Já aqui no Minecraft, Java não. O aldeão tem que vir aqui, perto do bloco, pra poder pegar a profissão. Cara, isso seria um sonho. Quem concorda, comenta aqui embaixo. Se você quer ver todas as trocas com uns aldeões sem liberar nenhum nível no Minecraft Bedrock, baixa o pack de textura do Dio, ele já foi baixado mais de 355 mil vezes, e o link tá aqui na descrição. Ah, que legal! Tem flecha de respiração aquática, cara. Isso é muito massa. A velocidade de regeneração que as poções dão são completamente diferentes. O jogador regenera meio coração a cada 4 segundos com uma poção de regeneração 1, enquanto no Minecraft Java é a cada 2 segundos. E isso faz com que as poções de regeneração e a regeneração da vida no Minecraft Java seja bem melhor do que no Minecraft Bedrock. Muitas pessoas também falaram que a possibilidade de gerar dano em área é uma coisa que realmente faz falta no Minecraft Bedrock, né? Outra coisa que as pessoas também reclamam é que no Minecraft Bedrock você não consegue utilizar as flechas espectrais. Mas pra mim, o que mais pega mesmo é que no Minecraft Java você tem a opção de criar mundos amplificados ou muito personalizados. Por exemplo, se eu colocar aqui tipo de mundo plano eu consigo, ó, aumentar a quantidade de altura, cara que eu vou ter aqui no meu mundo. Eu consigo também criar mundos, planos diferentes. Isso não é possível no Minecraft Bedrock. Então quando você vai fazer um mundo de tutorial, por exemplo, fica muito ruim você ter só 4 blocos de altura. porque você tem que fazer farms às vezes que entram muito pra debaixo da terra. E lá no Minecraft Bedrock eu não consigo personalizar isso. Eu não consigo fazer mundos planos só de neve, de areia, de um bloco específico, por exemplo. E isso faz bastante falta. Além disso, também existe uma opção chamada Biomas Vastos onde o tamanho, a área dos biomas são muito maiores. Isso faz com que a sua experiência de jogo mude bastante e é uma experiência bem legal. E esse vídeo foi feito com o apoio da comunidade de Bedrock. Então, pra você ser gentil, entra no grupo do Telegram do Dio pra você também fazer parte desses vídeos que eu estou fazendo aqui lá no nosso grupo participando das votações. Um abraço apertado pra todo mundo que comentou na publicação e me ajudou a fazer esse vídeo. E comenta aqui embaixo quais outras coisas vão ser de falta do Java do Minecraft Bedrock. Tchau! 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 Tchau!